E, pois é, cara, bullying é um negócio fudido. Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre esse filme de anime Koenokatashi, que é a adaptação do mangá de mesmo nome pelo autor Ioyima Yoshitoki, que conta a história de uma garota surda, que ela entra em uma escola no seu tempo primário, e um garoto que começa a fazer bullying com ela, junto com outros membros dessa classe. Basicamente, é como isso vai afetar a vida deles daqui pra frente. Agora, o que eu devo dizer é que, quando eu assisti o filme, eu não tinha lido mangá e tal, e pra mim a experiência foi muito boa. Eu olhei e, pô, o filme, ele consegue passar a mensagem, que é, tipo, falar sobre bullying, as consequências, sobre aceitação, sobre perdão, e como seguir em frente, como você pode, sabe, se dar bem com pessoas diferentes de você. Depois que eu li o mangá, eu descobri e percebi que o anime, ele realmente tem muitos, mas muitos buracos. Eu não tô dizendo que, antes de ver o mangá, eu não percebi que, por exemplo, muitos dos personagens são muito mal desenvolvidos, e tem, por exemplo, um personagem que é o Mashiba, ele é o whatever, tipo, ele aparece lá e você não sabe basicamente nada sobre ele, e ele meio que tá lá e existe. Contra o mangá, ele realmente tem quase como se fosse o arcozinho só dele e tal, você conhece muito mais sobre o personagem. É lógico que você tem que levar em conta que tem a parte do tempo, então você não pode exigir muito aí em questão de, ah, não, pegar o mangá e botar nas telas. É uma adaptação boa, ela consegue trazer o que seria a essência do mangá. Realmente peca em algumas partes no quesito de desenvolvimento de personagens. Eu tô falando do todo e não de personagens específicos, porque se formos falar de personagens específicos, eu acho que o filme faz um ótimo trabalho em dar atenção aos personagens necessários pra que a história consiga seguir em frente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o final do mangá e o final do anime. Não especificamente o que que acontece, mas em questão de satisfação. Eu não vou mentir, eu achei e gostei muito mais do final do anime, tô dizendo do filme, porque ele, sim, assim como o mangá deixou as coisas no ar, mas o mangá, ele tem tanto desenvolvimento, ele tem tanta coisa investida nos personagens e na relação da Shoko, que seria a menina surda, e o Shoya, que você começa a esperar alguma coisa nascer deles dois. Tem algo que vai se desenvolvendo, tanto no filme como no mangá, mas o filme, ele só dá uma pincelada por cima disso e depois ele segue realmente pro que deve ser dito. Enquanto no mangá, ele começa e continua a puxar isso, e realmente não consegue fechar. No final, parece que o negócio foi cancelado, entendeu? E precisava terminar. O que pra mim é algo que, sei lá, talvez tenhamos uma continuação do mangá, não sei, talvez o autor olhe, ah, vou fazer a continuação daquela história em outro mangá e tal. Talvez, difícil, mas talvez. É uma história que, pra mim, no filme, ela é redondinha, tem sim os seus erros e tal, mas eu acho que passar a emoção, passar o sentimento que a história precisa passar, o filme consegue fazer isso de uma maneira muito boa. A animação é muito foda. O pessoal que faz a voz desses personagens são inacreditáveis. Uma das coisas que eu gosto bastante de anime é a paixão que essa galera tem por dar vida pela voz a esses personagens. Então, muito bom trabalho aí. Ah, em questão de adaptação de roteiro, eu achei que foi legal, poderia ter sido um pouco melhor, mas aquele sentimento e o que a história pretende e consegue passar tá ali, então tudo bem. Em questão do mangá, eu aconselharia você assistir o filme, ler o mangá, depois assistir o filme de novo, e meio que subentender que certas coisas que acontecem no mangá acontecem fora da tela no filme. o que dá bem mais substância a várias cenas que acontecem. porque um dos defeitos é que tem algumas cenas que acontecem que você percebe, cara, que tá faltando contexto pra aquilo ali, entendeu? É, é, tem a emoção ainda, mas teria bem mais impacto se tivesse um contexto que o mangá traz. Então, é um dos defeitos aí, mas é um ótimo filme aí pra você assistir. Vale a pena assistir? Muito, 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 muito mesmo. Você não gosta de anime, você gosta de uma história aí que fala de assuntos bem legais e tal, também tem uma pitadazinha de romance, ótimo. Você gosta de se emocionar, vá lá, assista, é foda. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de ver se isso é contrário ou tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou desse filme, se foi bom, se foi ruim, se foi mais ou menos, se você gostou da temática, o bullying e tudo mais, como essa parada no Japão é muito mais psicológica do que física, em comparado a outras partes do mundo, eu não sei, pelo menos aqui é bem mais física. Então, é isso aí, se inscreve no canal e...